Imagino que estejam se perguntando por que eu unir todos vocês aqui neste dia. Venho hoje até vós com a missão de propor um plano tático. Sugiro que iniciemos um movimento de conscientização sobre a ameaça iminente da extinção súbita em massa de ARMYs. A cada comeback parece que a pilha de cadáveres aumenta exponencialmente. Eu estou absurdada. Eu levo a minha nem tão pacata vida sobre a premissa de que a bangtan tá só esperando todo mundo respirar fundo aliviado. Pra jogar a próxima dinamite ponta MP3 pra cima e sair correndo olhando pra trás dando risada. Todo comeback eu me vejo obrigada a repetir a mesma coisa pra mim. Que BTS ainda vai sair epítome da minha desgraça. A síntese da minha decadência e a causa dele parar no caixão. Eu nem sei quantas vezes eu já morri desde que eu verei ARMY. Eu morro, morro, morro e continuo viva. Já me assassinaram diversas vezes, mas é que não assassinaram muito bem. Fizeram um trabalho meio merda e acabou que eu sobrevivi às minhas mortes. Eu estive pensando e pensando, pensei. Ser fã de bangtan no final das contas é bem parecido com aquela fase do final da adolescência. Onde tá acontecendo a transição da vida adulta. Você tá constantemente na merda, não tá entendendo um cacete do que tá acontecendo. Seus hormônios estão desesperados na maior parte do tempo. E, quando você finalmente já é aluno do fim do túnel, é a porra de um trem vindo a todo vapor de despedaçar um pingo de ternura. Minha santa bizantina, olhai por minhas pregas. Livrai-me do calor anal, porque aqui vamos nós. Eu claramente tô à procura de sofrimento. E aí a Big Hit é tipo a minha fada madrinha que chega e faz bip de bob de bull. Uma pica bem grande no caminho do seu cu. Aqui, exemplo de falta de simplicidade. Me diz pra que esse nível de beleza, só que Jim. Tem beleza o suficiente na sua cara pra consertar a minha. Você entende que isso é muita coisa? Eu entendo completamente o narcisismo do Jim. Se eu tivesse a cara dele, eu também sairia por aí me galvando da minha beleza. Eu destruirei tudo o que você ama. Como se a voz de quem tem reanjado fosse desastrosa o suficiente pra minha sanidade, ainda esperam que eu lide bem com ele nesse figurino. Como é que o mundo não gira em torno deste par de coxas? Isso aqui me apanharam desprevenida. Olha esse tecuki abrindo suas asas, soltando suas férias, escancarando meu cu. Este cuna conheceu benevolência, apenas barbária. Pra começar, homens bons não fazem meninas inocentes como eu ter fantasias impuras como estas. Olha quem me deu acabando com aquilo que eu costumava chamar de vida. Vamos tentar entender o lado deste senhor. Que motivos teria a vossa pessoa pra querer me devastar? Como consegue, meu? Tem desvoz algum talento especial para a matança? É um dom, isso? Eu amo essa parte. Assistir meu vídeo de bangtan automaticamente me deixa com complexo e inferioridade. Eu ambiciono ter um décimo da desenvoltura, beleza e talento de parte de mim. Quem sabe também o metade do Jungkook? Metade do Jin? Pode ser metade de cima do Jungkook com a metade de baixo do Jin? Eu potencialmente criei uma monstruosidade. A situação já é de calamidade. Aí temos este paspalho, este grande fanfarrão. Em vez de contribuir, cheguei fiatrezado no meu cu. Não dá pra ser assim, minha gente. Tem que haver um equilíbrio. Fake love. I'm so sorry, but it's fake love. Fake love. Jin no centro. Why you sad? Tô triste porque vocês moram na puta que vos pariste, só por isso. Maripa. Seja lá o que dão pra vocês comer. Alguém me dá pra também ficar linda de morrer. Apareceu uma margarida? Shuga cantando rap com aparência de bêbado é sagrado, tá no primeiro capítulo da Bíblia. Esse homem pratica muito coito, Deus que me perdoe. Mas as verdades estão ali pra serenditas. E de doce, este senhor eu aposto só tem o nome. Amelimoga. Nanumbra arregaçou o violão. Não, fudeu-se tudo. Onde você acha que essa atitude vai te levar, Benedito? Eu não consigo compreender o que vocês pretendem vandalizar no patrimônio do estúdio à torta direita, véi. Não sei, fiquei meio aborrecido. Sai que você tá na mobília. Como é que a Big Hit não toma uma providência em relação ao perigo que esse homem representa? Olha o outro, nadando de chocolate enquanto andando na merda. Entendi, acho justo, acho legítimo. Olha, olha esse também. Eu quero encomendar um de cada. Eu não consigo entender o que o Jimin fez pra ser tão bem abençoado com essa voz. E eu não consigo entender o que é que o Kisodin está me fazendo longe do centro da formação até hoje. Se você discorda, sinto muito, mas tu é burro. Come merda. É estúpido feito uma porta. Que grau de milp é esse que você não enxerga a vergonha que você tá passando? Pausas bruscas já não é indicativo de coisa boa em matéria de MV de BTS. O Kisodin já aperta. Por quê? Tudo para de repente pra te dar uma falsa sensação de que acabou. Pode respirar. Mas ali um segundo vir quebrar suas pernas de novo. Te fazer perceber que o X-V-A é a última coisa que vai entrar no seu corpo neste momento. Você já reparou que BTS tem um efeito muito curioso sobre o cérebro de uma ARMY que faz com que ela queira ser todo e qualquer objeto inanimado com os quais eles interagem? Por exemplo, eu acabei de perceber que eu sempre quis ser um Lampião. Ele parece uma criança brincando na praia. Eu quero fazer castelinho de areia com ele. Minha alma voando ali despedaçada enquanto ele observa. Exatamente. Me desculpa, mas tem cara de quem faz burrice. Tem ar. Tem muito ar de quem vai fazer bosta. Tô preocupada. Não pratiquem nenhuma tolice, menino Jão. Porte-se bem. Você já olhou bem o que você tá fazendo? Esse instrumentalzinho de fundo aumentando é de fazer cagar tijão. Os aquedutos aqui são meus ductos lacrimais. E o fogo representa a situação da minha periquita. Opa! Que devo a honra dessa falta de educação, meus amores. A quem eu devo um chute na cara pela brilhante ideia de adicionar o abdômen de Janko na equação. Assim de graça, meu? Me explique, por favor, qual a atividade pragmática desse levantar de camisa. Nada. Só desgraçar a puta da minha vida, né? Muito bem, foi o que eu pensei. Como pode ser uma barriga, minha malatã? Tô uma barriga, uma barriga. Minha malatã... Eu sou uma mulher de 20 anos. Partindo desse pressuposto, o quão desesperada vocês acham que eu fiquei numa escala de zero adjunco tirando a roupa? Exatamente. Isso é exploração infantil, Big Hit. Como é que não se alejou? Eu tinha enroscado meu pé no braço no primeiro giro. Parque de mim é um ser humano espantoso. Mano, vão se fuder. Primeiro, vão se fuder. Segundo, vão se fuder. Terceiro, venham me fuder. Quarto, peguem o anjo da minha vida e façam o que quiser com ela. Próxima parada, fundo do tártaro junto com todas as minhas fantasias obscenas. Se vocês têm um amigo que se veste de satanás, expulsam da vossa casa. Da vossa vida também de preferência. Eu não sei porquê que o universo nos castiga dessa maneira. Eu não sei porquê que eu me sujeito a ver essas coisas. Quem dera eu fosse tipo um frango, uma abobrinha, um pé de alfaces, qualquer coisa que eu não pudesse, sob hipótese algumas pra falar pro BTS. Eu acho que concluímos que por hora já chega. Pro meu bem, eu vou-me embora.